E o Davi Luiz pegou a bola. Primeira participação do Davi Luiz. O Andréas acabou perdendo a bola no meio. Recuperou o Pinhatares. O Flamengo já retoma. O René tenta acelerar o Barcelona e vem o Davi Luiz. Sentiu ali o preciado, hein? Ó, ah, o Davi Uruguaio. Primeiro contato aí do Davi, ó. Já chegou e não alivia, não. Fonseca, Niterói, torcendo pelo Mengão. E o Leopoldo Botafoguense tá secando a galera. Com o Combo Plus, entretenimento em dobro a um preço único. O que você tá esperando, hein? Assine já a extensão. Everton Ribeiro vem pra bola. Chegou Davi Luiz, bateu na barreira a bola. De Davi Luiz ao futebol brasileiro. Assim como aconteceu recentemente com o Hulk, com o Diego Costa. Há um tempo atrás. Mastriani Isla trava Davi Luiz. Já de bico. Foi um dos fatores que impressionou quem tava no Ninho de Urugu essa semana. Ele ontem treinou bastante falta, teve bom aproveitamento. Entendeu? Entre as linhas de marcação. Pro Gabi. Leão antecipando. Vem o Davi Luiz. Ganha no alto. Sobra pro Davi Andias. Andréas Pereira. Davi Luiz. Eles estão sendo preparados pra isso, né? Pra voltar. Semana que vem no Jusílio. Devolvendo pro Davi. Aí a pressão é feita. Incrível de Gabigol. Davi Luiz se manda. Do jeito que ele gosta. Foi o Davi. Tentava o Isla. Afastou o Ribeiros. A segunda bola do Flamengo. Davi Luiz adianta. Marcação no jogo aéreo. Flamengo colocou a bola no chão. Começou a trabalhar vitinho no jogo de hoje. E o Everton Ribeiro com o Isla bem aberto. Os laterais abertos. E aí o Davi Luiz. Pressão é maior. Categoria. Tapinha. Sai jogando o Davi. Não. Você vê também o que aconteceu com Vinícius Júnior e Rodrigo. No massacre do Real Madrid. Por 6 a 1 sobre o maior. E tem todo o segundo tempo pela frente. Já já Alex Tisseng chegando. Davi Luiz fez o lançamento. Mandou a toda a sequência. Olha o chute do Carcelain. Diego Alves. E o lance ali do Davi Luiz. Mostrando que é um time que não vai estregar. E de novo. Bola. Tira a bola. Escanteio bem marcado pelo ar. Também é isso o Pedro Henrique? Exatamente. Sai vitinho. Quando nesse momento o Davi Luiz tem o nome gritado por todo o Maracanã.